Madrugada e eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Diz o que você está fazendo agora Se pensa em mim só Não está nem aí Me ensino que você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Não mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Gostei, me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Foda-me, meu pai Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor E cantar pra você Eu te amo, bicha, mas eu vou te esquecer É Madrugada e eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Diz o que você está fazendo agora Se pensa em mim só Não está nem aí Diz o que você está fazendo agora E eu tô tão linda E acho tão linda Padre e me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te levar Quando ninguém te encontra Fazer uma dança onde eu vou cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu queria te dar jeans A estrela no céu e o mar Pode ninguém te encontrar Fazer uma dança onde eu vou cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Já isso é gravações